Fala pessoal, beleza? Aqui é o Hayden, seja bem-vindos a mais um vídeo. E você achou que por conta do Diablo 4 ter sido lançado, acabou o Diablo 3? Nananina não, não aqui nesse canal. Então se você é iniciante no Diablo 3, no 2, seja bem-vindo. E você que já tá aqui, muito obrigado, porque eu tô recebendo muitos elogios dos vídeos de dicas pra iniciantes e eu tô trazendo mais um aqui de Diablo 3 pra você, que é iniciante, beleza? Isso aqui é veterano, esse vídeo não vai servir pra você, tá? Mas antes, uma introduçãozinha rápida. Pessoal, vocês estão vendo que o Diablo 4 já foi lançado em acesso antecipado. O meu tá aqui, eu só tô esperando dois dias, porque eu peguei, né, como eu mostrei com vídeo no canal, pegando a versão mais básica, então eu tô sofrendo aqui, vendo todo mundo jogar. Segunda-feira lança, de fato, pro mundo inteiro. Mas enquanto isso, eu tô aqui, jogando Diablo 3, Diablo 2, que são os meus favoritos, né, eu adoro esses jogos, eu amo de paixão e eu não vou largar eles tão fácil assim. E eu digo pra você uma coisa, cara, se você tá preocupado com o Diablo 4, espera um pouco, tá, se você não tem condição, porque não é fácil, né, nem todo mundo tá tendo condição de comprar esse jogo. Mas muitas promoções estão rolando no Diablo 3 e 2, que são jogos formidáveis, e eles sim estão completos e formidáveis. O Diablo 4 não está completo, ele não vai ser lançado completo, eu já falei isso em live, e ele é um beta, ele é um beta que vai estar em desenvolvimento ao longo dos anos, de acordo com as opiniões de nós fãs. Então, se você quer ter certeza mesmo, de pagar um preço justo, com um ótimo jogo completo, com centenas ou até milhares de horas de jogo, cara, pega o 3 ou o 2, você não vai se arrepender. E aqui tem muito vídeo de dicas de iniciantes pra vocês. Vamos lá. Pessoal, eu vou falar hoje aqui da Mística. Eu não fiz vídeo dela ainda, e ela é uma coisa fundamental pro Diablo 3, cara. E eu vi aqui que eu não tenho vídeo falando dela. Meu Deus, isso é um absurdo, né? A Miriam. Pois bem, vocês que são iniciantes, cara, tem que entender o seguinte, essa NPC aqui, se você tá fazendo a campanha, ela não vai estar disponível pra você logo de início. Mas no modo aventura, sim. Tá? No modo aventura, sim. Se você não sabe o que é modo aventura, não sabe o que é modo campanha, o que é um herói de temporada, Bom, cara, tem um monte de vídeo aqui no canal. Na playlist você vai encontrar um monte de coisa aí que eu já fiz de Diablo 3 e 2. Beleza? Vamos lá então. Pra que que serve essa mística aqui? Ao falar com ela, ela tem três opções importantíssimas. O encantar, o transmog e a tintura. E você pode treinar ela assim como um ferreiro, né? Ou joalheiro. Chegando no level máximo, que é o 12, e você vai ter então aqui as opções de encantamento, que são uma das opções mais importantes pra você melhorar as suas armas lendárias, ou até mesmo essas arminhas aqui primevas e tudo mais. Cara, isso daqui é muito importante. Então, por exemplo, por exemplo, aqui eu peguei uma arma aqui, que eu não tô usando, essa Solana aqui de Graham, que eu não vou estragar as minhas arminhas ali que eu já tô usando. Então, digamos assim, ó, você tem uma arma lendária, que tem habilidades, propriedades exclusivas ali dela, né? Mas uma, ou talvez até duas delas, tá estragando a tua arma. Você não quer aquela habilidade. Mas você também não quer jogar a arma fora. Ela é muito boa. Você demorou pra dropar ela. Ela veio, mas veio com uma propriedadezinha daquela 5 do lado direito, que você não quer. Você vai jogar a arma fora? Vai destruir ela? Não! Você vai trazê-la na mística aqui. Ela vai encantar isso daqui pra você. O que é encantar? Vamos lá. Esse martelinho aqui, ó, Solano e o Graham, ele tem algumas habilidades aqui, certo? Então, veja só. Ele tem aqui do lado direito, ó, reduz a recarga de todas as habilidades em 10%. Esse dano sagrado aqui, mais 10% de dano, 1000 de destreza e 260 de experiência por abate. Digamos que eu não queira mais alguma dessas propriedades nessa arma. Então, pra não ter que jogar essa arma fora, eu venho na mística e peço pra ela me encantar. Digamos que eu já tenha experiência suficiente, eu não quero mais saber de experiência. Então, eu vou vir aqui e eu peço pra ela retirar essa propriedade e substituir por outra. Olha que interessante. Ou então não. Ah, eu não quero mais redução de recarga de habilidade em 10%. Eu quero outra coisa no lugar. Ou eu não quero mais dano sagrado. Eu quero substituir por outra coisa. Enfim. Ou, às vezes, você pegou uma arma, você tá de arcanista e veio destreza. Arcanista não coma com destreza. Então, não faz sentido você usar destreza no arcanista. Eu posso tirar isso aqui e tentar vir inteligência. Correto? Então, é muito interessante que você use a mística, cara. E o encantamento, ele possui um preço, obviamente, que vocês estão vendo no canto esquerdo. Onde tá escrito ali, matéria-prima necessária, tem lá os itens necessários, que vai consumir. E dinheiro. Custa dinheiro pra cada chance aí que você vai tentar. O que que acontece? Vamos supor, então, aqui, que eu vou tirar esse dano sagrado aqui. Um exemplo, tá? Não tem problema em estragar essa arma, porque eu não vou usar ela. Mas tome cuidado ao fazer isso com a sua arma, tá? Bom, então eu aperto aqui o X, eu tenho os materiais necessários, eu tenho o dinheiro, então eu vou clicar aqui, ó. Só é possível encontrar uma propriedade por item. Se você escolher esta propriedade, não poderá mais escolher outra. E isso é um ponto muito importante. Então, própria atenção ali, ó. O próprio texto já tá dizendo. Cuidado, você só pode trocar uma propriedade por item. Então, escolha muito bem, com sabedoria, porque depois não dá pra trocar outra. Muito bem, então, eu vou apertar aqui em aceitar. E vai rolar propriedades. Essas propriedades novas que estão aqui, é tipo o RNG, cara. Então, você vai ter que ter muita sorte, tá? Digamos que eu tô com uma build gélida. Sagrado aqui, vai me ferrar. Concorda? Então, digamos que veio aqui o dano gélido. Maravilhoso. Combou com a minha build gélida. Se você não sabe o que é build, eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo o que é uma build, pra que serve, e como melhorar o farm pra você construir a sua build. Tá tudo aqui no canal, na playlist, beleza? Então, pronto. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o dano gélido. E pronto, ó. Completado. Beleza. Ele já substituiu aqui pra mim. Tá? Você pode fazer isso com outras armas também. Você pode fazer com escudo e tudo mais. Não é só com arma, não, tá? Se eu quisesse aqui pegar alguma coisa, ó. É que eu já fiz até alguns encantamentos aqui, ó. Por exemplo, essa promessa de glória aqui. Se eu quisesse trocar alguma coisa, eu poderia. Tá? Depois você vai ter aqui o transmog. O que que é o transmog? O transmog é nada mais, nada menos, do que você trocar a skin da sua arma. Ou da sua armadura, tá? A skin dela. Só a skin, tá? Isso aqui não vai te dar poder nenhum. Mas é da hora, cara. É legal. Por exemplo, essa arma que eu tô aqui, ó. Tá vendo? Se eu quiser, por exemplo, trocar a skin dela, ó. Ó, você vai mudando ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Lá no canto esquerdo, ó. Então você... Essas skins que estão disponíveis aqui pra mim, tá? Você vai ter que dropar isso, tá? Você não vai ter tudo isso, tá? Normalmente você vai ter as mais básicas, que são essas daqui, ó. Tá? Aí conforme você for jogando, dropando, vocês vão perceber que vai ter uma mensagenzinha assim, ó. Nova transmog desbloqueada. Tá? Então conforme você vai jogando, naturalmente você vai pegando essas skins de armas. E cada tipo de arma tem os seus tipos de skins, né? Espadas tem skins de espadas, cajados e pura, aí vai. Foices, martelos, etc. Armaduras também dá pra trocar de skin, tá? Então digamos aqui que eu quero trocar pra esse tipo aqui, ó. Fica da hora. Custa dinheiro, obviamente, né? E eu posso trocar também da minha luvinha aqui também, ó. Fica bem massa. Por exemplo, aqui, ó. Essas skins todas eu já... Vou pegar essa daqui só pra mostrar pra vocês mesmo. Então aí agora, a partir de agora, ó. Eu fico com essas skins aqui do meu monge. Tá? Então transmog é só isso. Se eu quisesse também trocar de skin aqui as minhas peças de armadura, eu também poderia, ó. Tá vendo? Olha lá. E ele muda ali a questão ali até das cores. E falando em cores, você tem aqui as tinturas, tá? E as tinturas você só pode usar nesses tipos de itens, ó. Calças, botas, né? Ombreiras, peitorais, elmos. E digamos aqui, ó. Eu quero trocar a cor da minha armadura. Você tem aqui as tinturas, ó. E aí essas tinturas também você pode comprar em mercadores. Ou até dropar também de inimigos, tá? Então olha que bacana aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, essa tintura aqui. Pronto. Ela tá pintada. Tá bem mais da hora, mais dourada. Bem forte mesmo, né? Fica muito contrastante ali. Fica da hora. Eu fiz até um comparativo nos vídeos de Wolcen também. Que aí já tem muito mais possibilidades de cores. Mas é legal pra você dar uma pintada aí nas suas armaduras, né? Fica bacana também. Então vale muito, muito a pena você encontrar a mística pra tanto encantar os seus itens, como também pra trocar as skins. Olha que da hora isso daqui, cara. Ou também pintar aí as suas peças de armaduras do jeito que você desejar. Tá bom? Então basicamente é isso que a mística faz. Certo? Fica muito mais da hora quando você faz aí, né? Esse tipo de interação com essa NPC aqui. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, clica no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão começando também. Pelo amor de Deus, tá? Compartilhe aí, pessoal. Dá um clique no gostei. Se inscreve aqui no canal. Me segue na Alvanista e também no Twitter. Os links estão na descrição. Grande abraço e até o próximo vídeo.